A entrevista concedida pelo presidente nacional e estadual do Democratas à Tribuna do Norte, o senador José Agrippino Maia, continua repercutindo e muito. O líder do DEM disse com todas as letras que a prioridade do partido é a eleição proporcional, ou seja, a reeleição do deputado federal Felipe Maia e dos deputados estaduais José Décio Costa, Getúlio Rego e Leonardo Nogueira. Ao afirmar que a prioridade é a eleição proporcional, naturalmente o senador José Agrippino Maia coloca a possibilidade de reeleição da governadora Rosalba Ciarlini em segundo ou terceiro plano. Até porque em curso, neste momento, já está uma articulação do Democratas para tentar se aliar ao PMDB, ao PR e ao PROS. No momento em que tenta buscar essa eleição ao lado do PMDB, o Democratas já praticamente descarta uma reeleição da governadora Rosalba. O motivo é simples, o PMDB terá candidato próprio ao governo do Estado. No entanto, chefe do Executivo Estadual do Rio Grande do Norte, única governadora do Democratas. Ninguém subestime Rosalba Ciarlini. Ela, seus liderados e o seu marido, o ex-deputado Carlos Augusto Rosado, alimentam o projeto de reeleição. Já colocaram em curso a execução da estratégia. O próximo passo será tentar chegar ou dominar, não o presidente do DEM, mas o Democratas. Os filiados, aqueles que votarão na Convenção Estadual do Democratas. Aqueles que, de fato, terão a última palavra sobre os destinos do Democratas para o pleito deste ano.